Fala turma! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a maior mesa final que eu fiz em 2023 até então, porque o ano ainda não acabou, né? Foi um milhão de reais garantido nesse evento, 400 mil só nesse torneio e 100 mil reais pro campeão, falando FSOP, o Federal Series of Poker. Pra quem não sabe, o campeonato brasileiro, nessa etapa que eu trouxe pro vídeo, foi uma etapa milionária. Eu fui um dos felizados que fiz a mesa final do meu evento e eu separei algumas das melhores maus pra comentar e analisar junto com vocês. Mesmo separando só as melhores maus do vídeo, ele ficou extensa porque tem bastante conteúdo legal, mas tem certeza que aqueles que gostam de poker e querem aplicar algumas estratégias no seu grupo, não vão suportar de assistir até o final. Aliás, aqueles que assistiram até o final vão concorrer ainda a esses dois belos prêmios que foram parte da minha premiação pela minha colocação nesse evento. O evento aconteceu no principal clube de Brasília, P2W, que tem uma estrutura e localização excelentes. O meio-evento tinha um buy-in de mil reais, 400 mil garantidos em premiações e as blinds eram de 40 minutos no dia 1 e 60 nos dias 2 e final. Apesar de ter feito uma reentrada, eu joguei muito bem no dia 1 e acabei classificando como chip leader do meu dia classificatório, 448 mil fichas, que era um stack considerável, e aí eu fui mantendo ele até chegar o momento da bole e entrar no dinheiro. E durante quase todo o dia 2 eu joguei com stack confortável, mas na mesa semifinal eu tomei umas fatiadas e acabei classificando como décimo segundo dos 13 que avançaram para o dia final. Já no dia final eu pilotei muito bem meu stack mesmo curto e cheguei na mesa final como quinto em fichas. E agora fiquem com as melhores mãos da FT. A primeira mão que eu trouxe foi essa que o Rafael Cunha do cutoff, ainda com 9 jogadores na mesa, foi all-in. Ele era um dos shorts da mesa, tinha outros dois jogadores shorts ali, na posição 9 e também na posição 6. Foi all-in também por cima, ele tinha as dama, eu também. Flop rainbow, então já expletou o pote. Próxima mão, agora o Guilherme Vila Vicenço abrindo o começo da mesa, ali do TG mais 1. Todos foldaram, eu estava no big blind, filei um as e 8 off, uma defesa de boa. Não vou atolar muitas fichas somente com as ali, mas é uma mão tranquila de defender. Eu estava bem deep também. E aí o flop de atrás, vala, vala 7, um flush draw de copas, eu tinha um 8 de copas, dou check. Ele deu check atrás também, ótimo, vamos ver o turno de graça, o azar pode ser bom na frequência. Turn é um 10, deixando a broca agora do 9 para seguir. Poderia blefar? Poderia, mas eu ainda acho que eu tomo call dos 2 overcards, com o mazidama e o rei. Ele pode ter algum par médio, como o de 9, até mesmo o 10, se agora o flow, né? Eu não quero ficar inflando o pote contra jogadores que tem bastante ficha. Eu dou mesa e ele dá mesa, agora eu já não acho que ele tenha um par de 9, um par de 10. E o river é um 8. Por eu não achar que ele tem essas mãos, eu acho que eu estou à frente aqui, com o meu 8, acertando esse 8. Um par de 8, um par de valete, Kikeras. E eu vi uma oportunidade de valor e betar. Acredito que a maioria dos jogadores não fariam isso. Postei ali 50 mil. Virando tomar call de um ace high, com o mazidama, ou um par de mão, com um par de 5, um par de 6. Que pode estar desconfiado dessa minha aposta. Já que muitos dos jogadores não valor e betariam uma mão aqui sem seu valete ou sem seu 9. Fica difícil dele ver que eu realmente estou apostando por um valor 1,8 aqui. Se ele voltar, é claro que eu vou foldar. E ele deu call, eu mostrei ali o meu ace 8. Era bom. E até os comentaristas gostaram. O par do 8 no river. Quem? O Dan. Monstro, monstro. Nice. Nice hand, moleque. E valor e bet. Próxima mão. Cunha abriu ali. E ele era um jogador que estava bem ativo. Presta atenção, até o Hudson percebeu. Não aguenta firme não, ele? Não. O Cunha está abrindo muito. Estava perceptível até para quem estava comentando. E eu resolvi aproveitar essa situação. Eu tinha o rei 10 off. Obtei por um ali mais agressivo aqui, de tributar ele. Para punir essas mãos mais light que ele está abrindo. E também ele era um stack-alvo, né? Já que ele não queria cair antes dos outros short stacks. Então, funcionou. Mano, o Dan joga muito. Eu não posso ficar abrindo light agora. E olha, eu anotei lá para trazer aqui para vocês depois do vídeo, né? Próxima mão. Estava do começo da mesa também, o TG mais um. Agora, com oito jogadores restando. Já tinha caído um. Eu abri com um par de oito. Lucas Moura, que era o chip leader do momento, me pagou do buton. Small blind folder. Big blind na ação. Confere as cartas dele. Ameaça ali, mas foldou também. Então... Um jogador que eu estava evitando bastante era o Lucas Moura, pela quantidade de fichas. Especialmente fora de posição. E aí o flop veio aquela maravilha, né? 10 valete dama. Acerta em cheio o range dele. Ele vai fletar muitas dessas brothers aí. Dama-vala. Rei-dama. 10 valete. Tem um asco alguma dessas cartas aí. Então, apesar de eu ter a broca, estava meio que desligando a mão ali. Dei check. Se ele apostasse, eu ia foldar, mas ele deu check. Foi um bom sinal. Mas ainda assim, eu posso estar perdendo com várias mãos. Nessas que eu citei. Pernei um 3 de paus. Dou check de novo. Disposto a largar se ele apostasse aqui, mas ele deu mesmo de novo. E aí o river foi bom. Um 9 de paus. Dando a sequência agora de 8 da dama. Mas ainda vão ter alguns combos ali com o rei, né? Rei-dez. Rei-vala, que ele pode ter. Apesar de não ter apostado nas streets anteriores. E eu não quero apostar para tomar um check-raise. Eu acho que ele é capaz de transformar algumas mãos em blefe. E também acho que ele é capaz de apostar outras por valor. Então, pensando nisso, eu dou mesa. Meio que bluff catcher, né? Ele agiu bem rápido ali. Na verdade, até os comentaristas falaram que eu demorava muito. Para tomar as minhas ações pensando. Já o Lucas era aquele jogador insta, né? Não criticando. Só a questão de perfil mesmo, né? De estilo de jogo. Então, vejam que mesmo com a sequência ali, eu estou aqui bastante. Mas também não tem por que eu foldar, né? A aposta não foi muito alta. Depostou 125. Quando dei call, ele apresentou o Aise 6, surta de um blefe completo. Minha sequência era boa. Fote importante aí contra o CL. E aí, eu estava no Big Blind. A Sávia abriu do button. E essa foi uma já mais fora da caixa, assim. Eu do Big Blind pidei ali um rei 6 off. E a Sávia era aquela situação que eu comentei similar à do Cunha anteriormente, né? Ela era um stack que eu queria pressionar por, na minha cabeça, não querer que ela... Ela não queria cair antes dos short stacks, né? Ela está abrindo de posição final. Então, é um range mais amplo, né? Mais dark. Então, é esse tipo de range que eu quero atacar. Eu tenho uma mão que tem umas propriedades ali. Tem o Rage Blocker. Então, já... Também optei por tribetar aqui. Colocando ela em uma situação difícil. Mesmo se ela pagasse, vamos jogar o pós-flop, né? Mas, é o tipo de jogada... Mirando o stack mesmo, pressionada ali na FT. E ela tampou por um bom tempo. O Hudson, que estava ali nos comentários, é a marido dela. Ele disse que acha que ela tem uma mão close mesmo. Porque ela não costuma firular muito, não. Se ela ficou na pensativa, é porque ela tinha uma mão duvidosa. E está aí mais uma mão importante que a gente puxou. Outra ação. Seguindo a mesma lógica. Pressionar stacks pressionáveis contra ranges amplos. De novo, eu com o Rei 10 off. Dessa vez do Buton. E dessa vez enfrentando o outro jogador ali. Se não me engano, é Fábio o nome dele. Segui no mesmo raciocínio. Tribetei. Peguei a Broda ali. Com as propriedades. Dessa vez ainda tem a vantagem de eu estar em posição, né? Diferente daquela outra mão. Ele é um jogador que jogou comigo boa parte do dia 2. E ele não estava querendo se envolver. Acrescentei mais umas fichas relevantes para o meu stack. E aí, essa foi a mão que eu mais firulei nessa mesa final. Cheio de confiança, né? Depois dos tribetes passados. O stack dando uma alavancada. Eu abri um 6 e 7 suited. No começo da mesa. Todo mundo fodou menos o Big Blind. Flop foi Dama 9 As, Rainbow. Ela deu mesa. E a ação chega para mim. Aqui eu ainda acho ok. Não acho que é firula, não. Abri do começo da mesa e o flop que acerta o meu range ali. Eu vou abrir com essas mãos fortes. Asas, damas, enfim. Então, bem de boa CB, tá? Já vou fazer ela foldar muitas mãos naturais ali. Como a parte de baixo do range. 7, 8. Enfim, para de 5 para baixo. Mas ela pagou, hein? E aí o turn dobra o Asa abrindo um flush draw de espadas. Agora o Asa. Se ela me pagou com o Asa no flop, ela está trincada. Se ela tem a Dama, diminui as chances dela me dar um Asa. Com 2 dá no board. Mas eu não quis frear. Eu parti para uma nova aposta no turn. Pensando no seguinte. Que eu já faço ela foldar os 9. Coloco uma pressão nas damas. Não é fácil ela me dar o foco aqui na dama. Estou abrindo posição inicial. E alguns Asas já não vai ficar muito confortável. Frentando o segundo barril ali. Eu que abriu no começo da mesa. E eu tinha um plano na mão, né? Eu tinha um plano que, mesmo ela me pagando no turn. Eu estava disposto a ir todas no river. Aí sim, eu acredito que eu conseguiria fazer ela foldar praticamente tudo. Exceto os full house. Que seriam Asa 9, 9, 9 e Asa e Dama. E aí ela foldou depois de pensar por um bom tempo. E apesar de eu não ter muita equidade. Não gosto de dar esses blefs malucos. Funcionou. E olha só como o meu stack cresceu, né? E aí, estando bem ativo na mão. Agora já com 6-handed. Eu recebi um rei, rei. Maravilha, né? Uma hora a gente pega valor também. O Buton foldou. E o Guilherme Vila Vicenço do Small Blind completou a aposta. E o Lucas Moura. Que ainda tinha vantagem de fichas nesse momento. Também completou. Tem rei, rei. Já num pote um pouco maior agora contra dois jogadores. E aí o flop. Bem perigoso, né? Aquele flop molhado. 9 e 10 valete com duas cartas de copas. Apesar de eu com rei, rei bloquear a sequência que seria o reidão, né? A sequência nuts. Ainda vão ter mãos que eu estou atrás desses dois jogadores. Dois pares. Sequência para baixo. Então após eles darem check, eu resolvi checkar atrás para dar uma controlada no pote também. E esconder um pouco da força da minha mão para os estritos futuros. O turn também foi horrível. Um 7. Que agora qualquer 8 segue. Rodou em check novamente. River 2, uma blank. Agora eu estou disposto a pagar. Aposto dependendo se for só um, né? Se o Vila apostasse e o Lucas Moura pagasse, eu já estava querendo foldar. Mas se só um deles apostasse, eu ainda queria pagar. Já que eu deixei o pote baixo, né? Eu tenho um overpair, querendo ou não. Algum deles ainda pode valibetar o valete. Mas a mesma rodou em check de novo. E aí ele mostrou um par de 6, Vila Vicenço. O Lucas Moura tinha as e 7 de copas. Flush draw e para e broca ali. Então eu deixei de extrair, sim, algumas fichas. Mas eu não sabia que ele tinha essa mão, né? Então o run out foi meio ruim ali. Eu puxei um pote. Poderia ter sido maior com o rei rei. Mas qualquer pote é válido. Outra mão interessante aqui, ó. O Fábio abriu 115. A blind era 70. Então o mínimo rei seria 140. Ele fez uma size errada. Não sei, não posso afirmar com certeza. Mas um pouco do feeling ali também. Eu percebi uma fraqueza dele nessa mão. Pela size errada, também vi uma oportunidade. Por aquele motivo. Abrindo de posição final. Não quer cair antes do Lucas Cunha, do jogador ali à minha esquerda. Tinha uma mão boa, né? Que era a dama 10 suited. Então também, de novo, optei por tributar. Mão com boas propriedades. E olha só quantos spots sem showdown, né? Sem pós-flop. Eu fui puxando, só tributando ali os jogadores. E não tava sofrendo nenhuma resistência, né? Eles não estavam voltando em mim. Um 4-bet, um all-in. Então tava dando muito certo essa jogada. E mais uma vez passou. E aí, eventualmente, a gente também vai pegar valor, né? Situação muito parecida com aquela. Mesmo jogador abrindo ali do cut-off. E o do small blind, agora sim com valor. As e rei. E essa é uma parte boa também da gente tributar várias mãos aqui. E quando a gente pega uma mão realmente de valor, os jogadores podem desconfiar. Falar, toda hora esse cara sai com o jogo. E eles podem querer dar uns calls a mais e agir na hora errada. Dessa vez eu tava torcendo mesmo. Não era pra ele me voltar ali. A gente já tô lá no pré-flop. Mas não foi exatamente o que aconteceu. Mas ele não foldou dessa vez. Ele me pagou. E nós dois vimos o flop, que foi maravilhoso também. As e rei dois. Flop bem tranquilo pra mim. Eu bloqueio as as e rei. Não tem porquê temer. Eu tenho top two pair ali, né? Então, o pot já tava grande. Eu acho que com duas streets eu conseguia colocar todas as fichas lá no meio. Então, dessa vez eu optei por dar check. Pra induzir algum erro. Esconder um as ali também. Caso ele tenha algum as ou algum rei. Não se intimidar, né? Porque se eu já aposto flop turn river, pode ser que eu faça ele foldar algum as. Agora eu só dou check. Tanto induzir ele a blefar alguma mão que não acertou aí. Alguma broca, talvez. Como faça ele acreditar que um as valete, as e dama, tá absoluto na mão, né? Mas ele checou atrás também. O turn. Foi um seis de ouros. Ótima carta também. Não muda muita coisa. E aí eu já acho que eu não posso deixar de apostar aqui, né? Seria perder mais um street. Então, já fiz o slow play no flop. Agora já tá na hora de colocar a ficha lá no pano. E é o que eu fiz. Postei 560. Posto próximo de meio pote ali. Virando, tomar call dos ases. Eventualmente o reis, né? Rei e dama, já que eu chequei. Tava com a imagem agressiva. Ele pode achar que eu postar air ali. E ele me pagou. E aí quando ele paga, galera, já tá encaixadinho. Já tô decidido ali a ir ao ir no river. Pode já tá grande o suficiente. Mais de 2 milhões. A média do turnê, eles fomentavam 2 milhões e pouco. E o river é o valete. O valete seria ruim caso ele tivesse dama 10 suited, né? Acho improvável que ele tenha. Acho improvável também que ele tenha par de valete. Não sei se par de valete pagaria nesse turn. E pode ser que numa frequência ele já voltasse no pré-flop, né? E ele pode sim ter um as valete, né? As valete, especialmente na ipad. Então aí seria o melhor dos mundos que eu conseguiria extrair tudo dele. E aí eu vou win. Quando eu não recebo o snap call ali, o insta-call. Eu já fico tranquilo. Eu sei que eu tô absoluto na mão. E pelo contrário. Longe de eu receber um snap call. Ele fez foi pensar bastante na mão. Contou ali seu stack. Quando ele pensa nessa mão, eu imagino que ele tenha uma mão como as e dama. Que checou behind no flop. Até o as valete vai pensar pra caramba ali. Qual que é as, né? Já que eu chequei no flop, né? Vale lembrar isso. Lembra isso aqui. Eu tô com a imagem agressiva. Chequei no flop. Então ele pode sim pagar com as. Mas não for o caso, ele foldou. Puxei esse pot importante. E me parece que ele tinha a e dama nessa mão. Ele falou depois. Nice fold da parte dele. E aí, vale lembrar que a gente precisa zelar pela nossa imagem também. Não pode ser a Loprano. Essa mão ele abriu. Tinha uma nova oportunidade pra fazer aquela mesma jogada. Tinha rei valete off. Dessa vez eu deixei passar até por, né? Passar do ponto ali, mudar a marcha. Só foldei essa mão e esperei uma outra oportunidade. Agora, Lucas Moura abrindo ali. Cut off. Ainda em 6 jogadores. Button fold, small blind fold. Aí eu do big blind. Tinha 7, 8 naipadinho de espadas. Uma defesa bem tranquila. Uma mão boa pra jogar nessa profundidade de stack que a gente tava. Mas já no pós-flop eu não acho que essa foi a mão que eu joguei muito bem, não. Talvez uma das piores aí da mesma final. Flop foi rei 4, 5. Tem uma broquinha. Duas overcards em relação ao 4 e ao 5. Ele fez uma continuation bet de 100 mil. Aqui bem de boa. Não vou foldar, né? Tranquilo o call. Poderia já voltar um raise nele? Poderia. Uma mão que tem propriedades pra isso. Mas eu tava evitando. Não quero um inflaporte contra o CL. O rei tá no range dele. Então vamos tentar ver barato. Vamos tentar acertar aí. O turn foi um 3 de paus. Eu também tinha um backdoor, né? Do flush, vale ressaltar. 3 de paus. Não acertei a sequência. Continuo na broca. Ele dá check atrás. O asa agora é uma broca também, né? E por falar em asa, tá lá ele no river. Agora qualquer 2 já segue. O 2, é claro que tá mais no range do big blind do que no dele que abriu. Então, eu inventei moda ali, cara. Eu quis representar talvez esse 2. Comprar essa ideia que tá mais no meu range. Só que a história não foi muito bem contada. Eu tenho um 7 que bloqueia a sequência máxima que é 6 e 7, né? Já postei muito baixo. Fiz 100 mil de novo. Aí eu acho que ele vai me pagar com qualquer asa aqui. Até o rei ele pode me pagar já que eu dei um preço bom. Então, eu não gostei dessa jogada analisando friamente aqui agora de fora. E acho que eu facilitei a decisão dele. Só meto uma bomba aqui, um overpot. Aí já faz mais sentido. Mas não tava muito aliado com a minha estratégia de não jogar potes grandes contra ele. E ele não só pagou como voltou. Colocando pressão ali, ó. Pode ter um asa e rei, talvez. Aí eu só foldei. Sem pensar muito. Agora, eu do TG abri ali do começo da mesa. A blind tinha subido. Tava 80 mil. Fiz 160. Com a z-rei. Z-rei off. A mesa vai rodando em fold ali. Até a ação chegar no small blind. Que é aquele jogador que a gente tinha tido vários embates. Dessa vez, ele reagiu. Ele foi all in. Dessa vez, eu tava disposto a pagar. Dei insta-call. E o showdown tinha 10-10 na minha mão. Mas funciona a favor. Funciona contra. Vamos chamar nossos outs. Flip clássico aí, né? Numa mesa final. Pot importante também. No momento eu era o segundo. E fichas. Puxando o spot. Aproximaria ali da liderança. Flop. Trás. Dama, valente, duque. Todas de espadas. Agora o 10 já não serve mais pra ele. Virou broca pra mim em sequência. Além das duas overkarnes. E tem a possibilidade do split com o flush, né? O turn foi um 3 de paus. Agora sem mais possibilidade de split. Menos chances pra mim no river. Mas o Dan 10 sabe chamar, né? Tá lá o 10. Pra trincar ele e me seguir. Que hora esse 10. Que pote importante nessa mesa final. Eliminando o jogador ali da posição 1. Me dando fichas de confiança pra reta final. Agora restando 5 jogadores. E adivinhem só. Na mão seguinte, imediatamente após aquela. O Cunha abriu do button. Eu tava no small blind. Adivinha com qual mão? Azirrei de novo, galera. É. O narrador brincou ali que eu guardei no bolso. Esse Azirrei, né? E eu miro o stack dele. Vejam só. Observando ali. Já falando. Esse aqui eu tô disposto a abraçar com o meu Azirrei. Ele é um jogador também que eu tinha tribetado algumas vezes. Como vocês puderam observar nas mãos passadas. Até porque ele tá imediatamente à minha direita. Eu na canotinha dele, né? Ele é um jogador ativo. Então tribetei. Se eu faço light. É óbvio que eu tenho que fazer também com as mãos de valor. Tinha acabado de cair o sexto colocado. Então nesse momento ele era o short stack. E ele foi a win. Eu dei insta ali. Coloquei as fichinhas. Na frente. O shortdown foi bom pra mim. Ele tinha as e dez dessa vez. Dominado. Só segurar a baralho. Não me venha. Com a bad uma hora dessa. Dezão. Você sabe que isso é a minha carta, mas... Agora não é hora disso, né? Então flop. Sem muitas surpresas. Valete sete dois. Ele tinha um A de copas, mas eu também tinha o rei de copas diminuindo os outs. Do flush runner runner. O turn dobra o sete. De espadas. E o river card. Só o dez interessava pra ele. Outro sete. Não splitou, tá? Entrou ali o A de rei. 4-0 de sete. Eu eliminei mais um jogador. 5 left agora. E o stack só crescendo. Olha lá a muralha que eu tava construindo. Agora com mais fichas eu tava... Tinha mais ferramentas pra fazer, né? Pra utilizar, então... Essa mão é um exemplo disso. Eu tinha as e cinco off. Quatro jogadores. O Asa é uma carta importante. Uma boa blocker. O Lucas Moura abrindo. Também com range amplo. Por tá cheio de fichas. Pressionando os outros dois jogadores ali das blinds. Eu optei nessa mão por tribetar. Tribetei esse A de cinco. Os blinds foldaram. E o Lucas Moura insta-foldou também. Tramão. Agora eu estava no big blind. Enfrentando o raise ali do Guilherme Vila Vicenço. Do Buton. Tinha rei 8 suited. Naipadinho. Uma mão... De boa pra defender ali. Não tem por que tribetar também. Bora ver flop com esse tipo de mão. Que acerta o rei. Acerta o flush. O ult pode ser bom. Posso pressioná-lo também no pós-flop. E já na tampa está lá o barbudo. Rei 3 e 2 é o flop. Com flush draw de espadas. Do mesa. Não tem por que liderar aqui, né? Deixa ele continuar agredindo a mão. E eu também nem tenho certeza que eu tenho a melhor mão. Ele pode sim ter reis melhores. Faz uma c-bet ali de 210 mil. Obviamente não vou foldar de cara. Tem o top pair. Em lugar de fazer par, eu faço o maior par e vou largar, né? Então eu dei call. O turn é uma dama de copas abrindo um segundo flush draw. É uma carta que ele pode ter acertado. É uma carta que ele pode utilizar para blefar também. Mirando fazer... Eu foldar um 3, um 2, um flush draw. Um draw para sequência. Que seria um 4 e 5. Um ase 4, um ase 5, né? Então ele vai para mais uma aposta aqui. Soltou o braço ali. 13... 400 mil fichas, aproximadamente. 450 mil fichas. Tempo aí para o Daniel. E aí... Repito. Não tenho certeza que eu tenho a melhor mão, mas existe grande chance, né? Eu tenho o top pair. Como eu disse, ele pode utilizar essa dama para dar mais um barril com a mão como semi-blef. Tipo um 10 valete, um ase valete, ase 10. Flush draws. Então eu vou para mais um call. Construindo um pote grande, né? Agora. Dependendo do river, se ele meter sua bomba, eu estaria disposto a largar esse rei. Mas lógico que ele também não vai sair fazendo isso com qualquer carta, né? Qualquer mão. Veja, até a reação dele foi curiosa. Ele não quis ver o river ali. Se abaixou o river com 6 de ouros. Não muda muita coisa. Então eu dou mesa. Na verdade muda, né? Porque alguma das mãos que ele estava ganhando, que era 4 e 5, agora acertou a sequência, né? Então eu mostrei ali meu rei 8. Era bom, ele mucou. Não sabemos o que ele tinha. Mas um pote importante para mim. Já nessa mão. Eu era o primeiro agir no pré-flop. E eu tinha as e 2 off. Apesar de ser o pior as do baralho, né? Estamos em 4-handed. É bom lembrar. É bom lembrar também que tem toda a pressão envolvida ali das circunstâncias de mesa final e open stack grande. A gente bem de boa abrir. Lucas Moura defendeu. Flop foi 5-4-4. Ele deixou na broca. O as pode ser bom aqui já. Sai. Não quero inflar pote com ele. Eu tenho a broca. Quero ver de graça. E eu vi. E acertei já no turno 3. Agora eu estou seguindo. Ele pode querer comprar esse bordo, né? Mas não foi o que ele fez. Ele deu mesa. E aí foi minha vez de apostar. Toma o call do 5, do 4, do 3, do 6, 2. Várias mãos aí. Tem alguns pares também de 7. E o River foi uma dama de paus. Ele dá insta à mesa. Estou bem tranquilo, bem seguro que eu estou ganhando aqui com essa sequência. São poucas as mãos que eu estou perdendo. Só alguns full house e uma sequência para cima. Não tem por que temer isso. Então vou para mais uma aposta agora por valor. Postei. Ele não demora muito para agir. E só folda. Não extraí muito dessa mão. Tramão interessante, hein? Gabriel agora. Foi ele pegando os payjumps e tal. Resolveu abrir agora dessa vez. Eu estava no big blind. Todos foldaram. E eu tinha as e 7. Off suited. As e 7 é uma mão que não joga tão bem pós-flop. Mesmo se eu acertar o as, eu não tenho certeza se tem o melhor kicker. É uma mão que não segue. Então eu preferi usar essa mão para blefar ali. Lá no all-in. Ele foldou. E agora eu trouxe essa mão que eu não estava envolvido. Só para mostrar o desfecho curioso dela. 5, 6 suited do Gabriel. Na empadinha. Quebrando o as. Aí já no flop. Acertou um flush no flop. Apenas ases ou quatro aí para o Lucas Moura. E essa foi uma das várias dobras do Gabriel na mesa. Que ronou muito nessa mesa final. Como vocês vão ver. Em breve eu trago outras mãos. Isso foi o começo da arrancada dele. Já o Lucas Moura que estava azarado, viu? Perdeu esse as-as aí. E nessa mão ele também jogou contra mim. Tinha um rei e dois off. Agora eu já era o líder em fichas. Uma boa mão para eu pressionar também. Tem a blocker do rei. Uma mão meio polarizada ali na blind war. Boa mão para fazer isso. Então eu aumentei ele para 350 mil. Ele pagou. Vamos jogar o pós-flop em posição. O flop não foi muito bom para mim. 5, 6 e 9. Não acertei nada. Na verdade passei nem perto. E ele pode ter muitas mãos que conectaram aí. Afinal de contas. Blind war eles são bem amplos. Ele pode ter acertado qualquer coisa. Mas o meu rei high pode ter algum valor de showdown. Então eu dei mesa atrás. O turn foi uma dama. Algumas das mãos que eu estava ganhando. Que era a dama high. Acertou agora. Dou mesa de novo. E aí o river. Foi um reizão. Excelente river. Meu medo agora é ele ter um 10 valente. Mas ele não apostou. Então eu não empolgo a chance dele ter. E aí eu vejo a oportunidade de apostar por valor. Toma o call da dama. Do 9, do 6. Praticamente qualquer par aí. E talvez até de um azar. Já que eu não apostei nenhum. A história não está muito assim né. Muito bem contada. Fiz uma aposta relativamente alta ali. De 450 mil fichas. Colocando ele na pensativa. Ele me deu call. Apresento o rei. Quando ele estava tancando demais. Eu já sabia que era bom. E de fato foi. E aí o all-in do Guilherme Vila Vicente. Short stack. Uma mão duvidosa essa. O all-in dele era de pouco mais 7 blinds. Eu estava do small ali. Já cheio de fichas. Com azioito. Na minha visão. Ele pode mandar algumas brothers. Especialmente as naipadas. Rey dama. Dama valete. Alguns azios piores. Pares ali de 2 a 7. Certamente. Então. E se eu perdesse esse all-in. Não eram. Uma quantidade de fichas. Que machucaria o meu stack. Então eu considerei bastante. O all-in da school. De fato dei. Gabriel fodou. E aí o showdown não foi bom para mim não. Estava dominado. Ele tinha azio dama. Off. Já levantou. Chamou a torcida ali. O nosso presida na área. Mário Júnior. Da reg life. Estava lá no evento. Firmando a turma. Vamos chamar os oitos. Ná. Rei 10-3 é o flop. Fica na broca da sequência agora. Já acerto no turno. Valete. Agora chamar a dama. Para a gente dividir esse pote. Não veio. Dobrou 3. E dobrou também. O stack do Guilherme de Lavicenso. Me ajudou nessa mão. Mas eu ainda estava com o stack bem de boa para trabalhar. Claro que é sempre ruim dobrar um short, né? No mesmo final. Mais nada que afetasse tanto assim a minha jogabilidade. Voltei o 1 para o jogo. E aí de novo mais um blind war contra o Lucas. Dessa vez eu tinha Valete 10. Dei check behind do big. Vamos ver o flop. Valete dama 4. Acertei o segundo par. Ele fez uma c-batch de 100 mil. Não vou foldar, obviamente. Dei o call. Turn card é 1.8. Agora eu fiquei na broca. Além do par 1.9. É bom para mim, né? E eu bloqueio também 1.9.10. Que seria a sequência. Ele vai para uma nova aposta. E pode sim ter a dama? Pode. Mas eu não vou foldar, né? 350 mil fichas. Posso estar ganhando. E mesmo se eu estiver atrás eu tenho altos. Porque o Valete pode ser bom. O 10 pode ser bom. E o 9 pode ser bom no River. Além de toda a infinidade de mãos que ele pode ter. Que está blefando. Especialmente alguns draws. Um Asi 9. Flash draw. Asi 9 é mais difícil que ele abriria para flop. Mas um 9x aí. Duas cartas de espada. Paguei. E o River. Dobrou o 8. Agora se ele tem o 8. Parabéns, né? Mas eu acredito que a maioria dos 8 chegaria no turn. Se ele desce check. Eu acho que o barilho check atrás ali. Não ia apostar por valor não. Mas não foi o que aconteceu não. Ele foi para mais uma aposta. Terceiro barril dele. E aí é aquela história, né pessoal? Blind War. Os ranges estão bem up. Então ele pode ter muitas cartas ali. Muitas mãos. De blef. Eu bloqueio a sequência. Tem o Valete. Pode ser bom na frequência alta. Paguei. Ele mostrou um blef mesmo. Ele tinha Rei Duque. O Valete era bom, hein? Forte importante também. Não só porque cresceu meu stack. Como diminuiu também o dele. Outra mão. Na Blind War. Parecida com aquela. Rei e Dama. Não quero tribetar no pré-flop. Para não manter as mãos que eu domino. No range dele. As damas e os 10 piores. E não crescer demais o pote ali. Não querer também tomar um 4-bet. Acertei duas pontas nesse flop. A Dama Rei já pode ser boa. Com duas pontas é claro que eu não vou foldar. Eu fiz uma continuation bet agora um pouco mais alta. Porque a Blind tinha subido. Estava 120 mil já. Take call. Doido para acertar a sequência. Ele continuar barrelando igual aquela mão. E eu acertei, cara. Já no turn. Veio o ass. Mas aí eu acho que ele cansou também, né. Ele não estava se dando muito bem contra mim nas Blind Wars. E aí ele freou a ação. Eu deu check. Eu quis apostar já para já ir inflando o pote. Ele nem pensou muito. Foldou. Outra mão. O Villa. Abriu o do button. Essa mão aqui foi decisiva também no turnível. Eu tinha um as e 10 off. O stack dele era pouco acima de 20 blinds. E essa mão. Ela é forte demais para eu tribetar para foldar. E fraca demais para eu tribetar para pagar. Então eu já mandei reto. Infelizmente. Ele estava com azar. Nem pensou muito. E aqui eu não quero ser orientado pelo resultado. Não é porque acabei topando o monstro. Que eu acho que a minha jogada foi errada. Eu acho que tem que fazer isso mesmo com as 10. Não quero jogar fora de posição também. Então. Vão ter muitas mãos. Que eu consigo fazer foldar. Até um Ays Valet. Certamente ele foldaria. Alguns pares. 7 ele folda. Que está ótimo para mim. Então. Infelizmente eu tive. O azar aí de topar ele no topo. Fiquei dando uma ideia já no turn. Que ele fullou. Pote importante. Que muda completamente a dinâmica. Do torneio a partir de então. Como vocês vão ver. Agora ele que estava cheio das fichas. E ele. Sabiamente. Tem que fazer isso mesmo. Passou a pressionar. Assim como eu estava pressionando os jogadores antes. Ele começou a fazer isso. A partir do momento que ele chipou ali. E eu era um stack alvo. Veja que o Gabriel estava short. O Lucas também tinha minado bastante o stack dele. Então. Ele quer mirar justamente eu. Porque eu não posso cair antes desses outros dois jogadores. Então eu abrindo o booton também. É um range mais amplo. E ele do Big Blind tributou. Eu tinha as e quatro suited aqui. Essa é uma mão boa. Para forbetar aqui. Forbetar. Forbetar o win. Mas. A dinâmica é sick. Lá na hora você. Enfiar esse caminhão de fichas lá. Vai que eu dou azar de novo. De achar ele no topo. Não quis fazer isso. Mas eu sei que é uma mão com boas propriedades para isso. Mas também não quis foldar. Eu sei que ele vai estar explorando. Ter um jogador capaz de fazer isso. Então eu dei call. Preferi jogar em posição ali. Uma mão que faz flush nuts. Faz sequência. Então vamos jogar. Pós flop com ele. Acertei o quatro. Óbvio que. Não estou 100% confiante que eu tenho a melhor mão. Flop foi dama 4 e 8. Ele pode ter a dama. Pode ter over pairs. Até o 8 ele pode ter. Ele veio para uma continuation bet. Não muito baixa. Qualquer aposta a essa altura do torneio já era alta. Qualquer pote era bem relevante. Mas eu também não paguei pré-flop para foldar em qualquer flop. Acertei o quatro lá. Não tem muitas brothers assim. Não tem. Se fosse um rei dama 4. Dama valente 4. Já ficaria um pouco mais complicado eu pagar. Flop. Dama 8 e 4. Eu achei ainda de boa para eu pagar. Então eu dei o call. Eu tinha eyes 4 de copas. Então eu não tinha nenhum backdoor. Dependendo do turn e da ação dele eu teria que foldar. Mas se eu acerto um eyes também eu tinha grandes chances de puxar um potássio. Caso ele tenha um as e rei e um as valente. Turn foi um 9. Mais uma carta acima do 4. Não era o que eu queria ver. Agora um 10 valente também seguiu. Mas ele freou a ação. Ele deu mesa. Um bom sinal para mim. Já que ele não continua apostando. E talvez com as as, rei e as e dama ele daria outra aposta aqui. E o river é um 10. Agora qualquer valente segue. O que é ruim para mim. Porque mãos como rei valente e as valente que me tribetaram para a flop agora passaram à frente. Se ele apostar aqui. Felizmente eu vou ter que largar. E aceitar o ferro. Mas também é uma mão que freia a ação dele. Caso ele tenha as as e rei. Não vai ser nem um pouco tranquilo de jogar esse river. Ainda mais apostando. Então ele fica ali na pensativa. O pot já estava bem grandinho. Eu torcendo para ele checar e me mostrar um as e rei. Para eu puxar com esse par de 4. O pot era muito decisivo. Para me devolver um pouco das fichas que eu passei para ele naquela mão do as e 10. Ele deu mesa. Eu dei insta mesa. E no showdown. Maravilha. Ele estava light sim. Me mostrou um rei 5 off. Puxei com um par de 4. Show de bola. Passa as fichas para mim. Outra mão aqui. Eu estava no button. Abri. O Gabriel chovou. E eu paguei. Agora o as e 10 estava comigo. Já que eu estava enfrentando um as e 9. Um dos melhores showdowns. Que eu poderia ver. Que eu poderia ver. Dominando. Na cabecinha que a gente fala. Apesar dele ser lá empado. Mas. Vamos lá baralho. Ajuda nós. Você já ajudou o Gabriel. Algumas vezes né. Me ajuda agora. Top que vai trazer aí para a gente. Top que foi de boa. As e 8. Abrindo possibilidade de splitar né. Já que acertamos o par. E o rei. Pode entrar com o kicker alguma vez. Turn 7. Bem de boa também. Só não dobrar agora. E só não vir 9. Mas. Tá lá o 8. Split pot. Par de as. Par de 8. O que que eu errei. Gabriel mais uma vez. Dando sorte aí nos. Runouts. Próxima mão. Guilherme Vila Vicenço. Ainda cheio de fichas. Abril do cutoff. Eu do small blind. Também com stack agora mais confortável. Tinha as valete. Uma mão que. E enfrentando um raise do cutoff. Muitas das vezes a gente vai tribetar né. Percebam como a dinâmica. De mesmo final. Muda. Alguns cenários né. Algumas. A forma como nós vamos jogar algumas mãos. Não queria tribetar aqui. Tomar um forbet. Não queria tribetar. Ele pagar. A gente jogar um pote mega inflado. E ele me pressionar. Jogando em posição contra mim. Então eu só fletei. Sais valente. Mesmo sendo off. Fora de posição. E o flop foi 3. 5. 6. Não acertei nada. Mas. Grande parte das vezes. Ele também não vai acertar nada. E o meu açaí vai ser bom. Com esse kicker bom também. E ele dá uma tancada. Não ia foldar aqui. Para uma primeira aposta. Ele pode até sebetar. Alguns ases. Que eu estou ganhando. Ases 10 por exemplo. Ases 9. Por que não. E uma infinidade de outras mãos. Que ele abriria com chip leader. Fez um continuation bet. Baixa até. 200 mil. Paguei. Dependendo do turn também. Já posso desligar. Um aspe. Certamente é uma carta que ele barrelaria. E que muitas das vezes vai ser boa para mim. Mas o turn dobrou o 3. Não mudou muita coisa. Abriu um flush draw ali de espadas. Mas que para a minha mão em si. Não tem muita relevância. E aqui eu pagaria um segundo barril. Mas ele não deu. Ele deu check atrás. E o river. Foi outro 3. 3 de copas. Acho que agora. Meu açaí falete vai ser bom. Já que ele não apostou no turn. E os pares. Eles muito provavelmente apostariam. Eu dou mesa. E da mesa também. Eu mostro a Esvalete achando que eu vou puxar. E olha o que ele tinha pessoal. 4 e 7. Na quadra. Ele seguiu no flop. Perdi muita pouca ficha nessa mão. Mas vejam como ele está jogando com um range amplo. Abrindo um 4 e 7 ali do cutoff. Essa informação. Esse showdown foi relevante. Para eu ver o quão disposto ele estava de jogar. Então eu abri esse ice dama. Gabriel foldou do button. Ameaçam de novo. Chega no Guilherme Vila Vicenço. Estava cheio de fichas ali. E aí ele tanca ameaçando ali. Ameaçando não. Mas demonstrando não querer foldar de imediato. Possivelmente vem no mínimo call. Mas provavelmente um raise. E ele separa as fichas de maior valor a frente ali. Como quem já disse. Lá vem tribete. Né Daniel? Você tribetou os outros no começo da mesa final. Agora aguenta aí cara. E como eu disse. Ele não tem que fazer isso mesmo. Não tem nada de errado com isso. E foi o que ele fez. 900 mil fichas da frente. Lucas Moura foldou. E agora? O que fazer com esse ice dama? Vamos pagar. Jogar o pós-flop. Como eu falei. Imposição dessa vez. Dominando alguns ases dele. Bom. Nós vimos dois showdowns dele aí importantes. Para mostrar como ele está disposto. E como está jogando solto e para frente. Um deles foi aquele rei 5. Que ele me tribetou. A mão que eu tinha. As quatro sutras. E outro deles foi esse 4-7 na empate. Que a gente acabou de ver. Então isso mostra o quanto ele está jogando com rende amplo. A Isidão é uma mão muito forte galera. Por mais que. Restando quatro jogadores. Eu não quero cair de jeito nenhum na quarta colocação. Olha o tamanho do meu stack. Olha o dos outros dois. O que eu menos quero é cair aqui. Mas eu sei que ele está. Eu sei que ele sabe. Que eu sei disso. Esse é o metagame que a gente fala. E eu também não posso deixar com que ele. Abuse assim. De me explorar. E ir minando meu stack. E ele cravar o torneio. No for-handle praticamente. Só me fazendo foldar. E aí. Eu reagir. Respirei fundo. Fui all-in com esse Isidama. Mesmo que ele tenha um par de valete. Eu tenho um flip ali. Quando ele não me dá insta-call. Eu já. Ufa. Respira aliviado. Porque aí. Ele já não tem o topo. Que seria rei-rei. As-as. As-e-rei. Então. Eu acho que vai passar. E de fato passou. E eu já mostrei uma resistência ali. Falando. Pera aí. Não é todas que vai passar também não. Estou para jogo. Mais uma mão que eu estava no big blind. Enfretando ele. Ele estava abrindo do button. Dessa vez. 300 mil. Na blind estava 150. Eu tinha parte 5. Diferente do As-e-Dama. Não tenho blocker. Agora é só mais uma blind para eu ver o post-flop. É uma mão que se eu trincar é um sonho. Se ele continuar agredindo. Flop. Rei 3 e 7. Rainbow. Sem flush draws. Eu dei mesa. E ele deu mesa também. Eu fico com a pulga atrás da orelha. Porque esse era um flop bom para ele se betar. Então eu posso achar que ele tem alguns reis que está fazendo por trap. Mas aí dobra o rei no turn. Quando eu dobro o rei eu já acho mais difícil ele ter esse rei. E aí eu dou check de novo e ele aposta. Tem algumas mãos que eu estou perdendo ainda? Sim. Ele pode sim ter o 7. Pode ter alguns pares de 8 a dama. Mas eu não vou foldar esses 5 tão facilmente. Paguei. E o river dobra um 3. Acho que eu tenho a melhor mão aqui. Muitas das vezes. Acho que ele pode blefar assim. Uma mão com o Valet High por exemplo. Valet High. Para me fazer foldar um 7 eventualmente. E deu check atrás. Eu mostro meu par de 5. Então eu tinha par de rei e par de 5. Do kicker 7. E ele dá um showdown ali. Cortesia para mim. Do as e 10. Tinha dois pares também. De rei e 3 com o as. Mas não quis apostar. Mais uma mão de valor agora do cutoff. Com stack maior. Dama a dama. Tem reis. Gabriel já decidido. Foi a win. E foldou o Lucas também. Não pensei muito nem. Está com o dama a dama. One time baralho. One time. Agora eu tenho que eliminar esse homem. Já deu bad no azar. Já deu bad no azar. No as e 10 contra mim. Agora eu estou dominadaço. Dominando né. Ele está dominadaço. Só segura para a gente. Mas vieram do homem cara. Olha quem vem na tampa. Um 6 cara. Ele trincou. Aí ficou ruim para mim né. Dois outs para o turn river. Turn for 7. Só 4, 5% de chance ali no river. Não foi dessa vez. Dois. De novo dobrou o homem. Era o deal. Que conta do Gabriel viu nessa noite. Mas o stack ainda não foi tão afetado. E essa mão aqui também foi decisiva. 8, 8. Eu abri. Do button. Agora já com 3 jogadores. Lucas Moura tinha caído. Estava no 3 handed. E aí o Guilherme me pressionando. Ainda me pressionando. Já que o Gabriel estava short. Eu não poderia cair. Antes dele. Assim como aquele aze dama. Analisando depois a mão. Friamente. Eu acho que esse 8, 8. É uma mão. Boa o suficiente. Para eu já chovar no pré-flop. Reagir. O cara estava me tributando. Reis sim galera. O 8, 8. Vai correr muito bem. Contra o range. Total. Que ele vai me tributar. E mesmo que ele tenha a mão. Como aze rei. Aze dama. É um flip né. Mas eu fiquei meio com o pé atrás sim. Porque ele usou uma size mais baixa. Dessa vez. 750. Como quem. Quem tinha um valorzão mesmo. Ele estava querendo call. Preferir. Ver mais barato esse flop. Não correr tanto risco. Jogar em posição com o 8, 8. Mas o problema é esse né. O 8, 8. Muitas das vezes. Na maioria das vezes. Não vai ver um flop agradável. Quando não trinca. Provavelmente é um flop ruim né. E aí esse rei 9, 5. Ele pode muito bem não ter acertado nada. Pode ter um Aiz Valete. Aze 10. Aze X. Mas. Ele apostando aqui. Me coloca pressão. Que eu tenho que fazer. Foldar esse 8, 8. Então. Que me faz foldar esse 8. Então. Pensando tudo nisso. Acho que a melhor decisão. Mesmo correndo. Reciplicar em terceiro. E abrir mão do speed jump. É chovar no pré-flop. É do Dan. E aí ele sebetou. Sebetou alto. Não tem muito o que fazer com esse 8, 8 né. Não quero dar call aqui. Dar call no segundo barril. Então. Só foldei já no flop. Isso foi o que eu acho que eu errei. E aí. Ponto chave do torneio. Mão crucial. Ele seguiu me pressionando. Dessa vez ele abriu. 4, 525. Na blind 150. Do small blind. E eu no big né. Eu no big tinha rei 8. Eu acho que ele vai fazer isso praticamente com N2. Vai me pressionar bastante. E eu acho que o rei 8 é uma mão forte o suficiente. Para jogar. Para ver se posso flop. Jogar em posição. Apesar de não ser naipado. Eu acho que ela é boa o suficiente sim. E aí o flop. Veio 6, 8 valete. Com o flush draw. Eu tenho o rei de espadas. Acertei o segundo par ali. Da mesma forma que ele vai abrir com N2. Ele vai sebetar também. Praticamente N2 aqui. E é o que ele faz. Me pressionando. Já começou a aumentar. Os tamanhos né. As size de a posse dele. Fez 700 mil. Que era ali 2 terços do pote. Aproximadamente. O segundo par aqui. Que rei. E o backdoor flush draw. Eu não vou foldar galera. Mesmo tendo toda a pressão de CM envolvida. Como eu disse. Enfrentando um. Quaisquer duas cartas. Eu estou bem a frente aqui. Do range dele como um todo. Eu paguei. Torcendo para acertar o rei. Ou dobrar esse 8 aí. E aqui eu não queria. Ou mesmo. Que viesse qualquer carta. Que ele não apostasse né. O que eu não quero é ir atolando. Contra o CL. Tendo um jogador short. O turn. Foi um 9 de espadas. Conecta mais ainda o bordo. Mas eu tenho o flush draw. E é uma carta que sim. Pode frear a ação dele né. Mesmo que ele tenha um valete. Tenho uma infinidade. De dois pares na minha mão. Eu posso ter seguido. Posso ter flush. E ele dá a mesa. Para a minha felicidade. Aqui eu acho que também. Uma opção seria o Yawin. Porque eu tenho o segundo par. Eu tenho o flush draw em rei. Ele não vai me pagar praticamente com nada. Mas não foi o que eu fiz. Eu dei check atrás. E o river. É um 7. De paus. Não foi a quarta carta de espadas. Completando o flush. Mas agora. Qualquer 10 segue. Qualquer 5 segue. E aí galera. Vejam só. O que que aconteceu nessa mão. Foi uma das coisas mais bizarras. Se não a mais bizarra. A mais decisiva. Que eu já vivenciei em torneios live. Isso. Eu falei. E ele também falou. Ele deu uma tacada ali. E quando ele foi anunciar a aposta. Eu estou acelerado né. Ele queria apostar 1 milhão e 100. Porém galera. Ele se confundiu ali. E ele falou. 11 milhões. Ele nem tinha 11 milhões. E aí. A confusão estava armada. O dealer. Escutou. Ele falou. Como? Pera aí. E uma vez ele tinha falado. Ele teve que chamar o TD. Nossa. Olha lá. Veio o Floor. O dealer explica a situação. Bizarra. Para ser bem sincero. Eu com a minha mão. Obviamente que eu preferia que fosse uma aposta menor né. Para facilitar a minha decisão. Mas o Floor considerou que a ação dele. Como foi. Deveria ser a win. Já que ele anunciou 11 milhões né. Por mais que tenha sido sem querer. Falou. Está falado meu amigo. E por mais que ele não tenha isso no stack dele né. E aí. Aí a bomba. Estava no meu colo né. Agora se vira aí Daniel. Usa seus time banks. E isso. Vejam que eu peguei lá. Já separei meus time banks. Porque agora eu tinha uma decisão. Muito complicada. Valia a minha vida no torneio. Seu Rassus Call. Eu estava eliminado. E o pay jump. A essa altura. Era de 26 mil reais. Terceiro lugar. Pegava 41. E o segundo. 67 mil e tanto. E aí vamos destrinchar né. Vamos fazer uma desconstrução da mão aí. Do range dele. Cara. A minha visão é que. Nesse river. Ele só aposta com 10. Ou flush. Nem o 5 ele vai apostar por valor aqui. O 5 ele jogaria de bluff catcher. Jogaria de check call. A mesma coisa vale para dois pares. Para o valete. Para trincas. Azaz. Cara. Em resumo é isso. Eu acho que. Num bordo. Tão conectado. E num pote tão grande. Num situação tão polarizada. Ele só apostaria por valor aqui. Ou com 10. Ou flushado. Eu tenho um rei de espadas. Que bloqueia alguns flush. Eu tenho um 8 que bloqueia ele. Algumas sequências. Que seria 8 e 10. E o rei também bloqueia o rei 10. Mas enfim. Então. Decisão complicadíssima. Óbvio. Que tem a pressão do ICM. Eu não quero cair ali. Deixando um jogador tão short. Mas também. Eu contando meu stack ali. Se eu foldasse. O meu stack estava. Igual. Igual do segundo. Do outro jogador. Que era o Gabriel. Ficaria igual. Se eu foldasse. Em contrapartida. Se eu acertasse esse call. E fosse bom. Eu já ia para as cabeças. E aí. A gente está falando de título. Tem que jogar. Também pensando em cravar. Então. Cara. É um risco muito grande. Que eu estava correndo aqui. Mas. Eu não vejo ele. Apostando. Muito por valor. E aí. Como ele tem. Uma infinidade de mãos. Estava jogando. Me pressionando. Com um range bem amplo. Eu acredito. Sim. Que ele pode ter bastante blefe. Especialmente. Porque. A ideia inicial dele. Não era dar win. Era uma aposta menor. E aí. Para me confundir mais ainda. Minha cabeça. Teve essa. Parada aí. E aí. Eu dei o call. Eu dei o call. E aí. Eu dei o call. E ele falou. Eu tenho o Valete. Hum. Ele fala que tinha o Valete. Eu falei. É bom. Nem ele acreditou. Quando eu mostrei o meu Rei 8. Olha só. É o errado para ele. Que acabou dando certo. E para mim. A infelicidade. Me eliminou do torneio. E o pior ainda. Foi que na mão seguinte. O Gabriel foi a win. Na blind war. Contra o Villa. E na mão seguinte. Ele acertou. Duas pontas no flop. O Villa com as de 7. Era só segurar até o River. E. Segurou. Na mão seguinte. Já teve. O torneio acabou. E assim. Encerrou. O main event. Do Federal Series of Poker. Para a loucura e delírio. Do Villa. Olha o depoimento dele. Esse é o Lecão. Boa. Delícia. Vocês se ligaram. O que rolou na mão contra o Dan? Não. Então. Eu queria pedir também. Essa explicação para você. Que foi o pessoal. Perguntou. O que que é o seu. Você acabou chovando por valor. No River. Né. Sem querer. Mas vamos ver. Na verdade. Ali eu vou. Eu estou querendo fazer uma bet. Normal. Eu estou querendo fazer uma bet. Para frear. Meio que. Dar uma freada nele. Eu. Eu. Um bloco. Eu queria fazer um terço ali. Para dar uma freada. Porque. Eu não quero dar muito freco. Né. Eu prefiro betar ali. E se ele me botar. Eu vou foldar. Só que na hora. Eu ia betar 1.100.000. E na hora. Que eu peguei as fichas. Não. 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 Deu certo. Para eu pegar 1.100.000. Eu falei. Só que eu falei. 11.000. E não tem 11.000. Tá ligado. Eu nem tenho 11.000. Aí que podia. 11.000. Eu vou ter que chamar o. Não tem que chamar. 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 Como você falou. 11.000. É all in. Só que eu nem tenho 11.000. Eu tenho uns. Sei lá. Aí eu. Aí eu. Pô. Puta que pariu. Velho. Eu estou de all in. Com o Valente 4. Velho. Perda do caralho. Né. Então é isso. Senhores. Que desfecho. Inusitado. Foi essa minha participação. No meio-event. Do FSOP. Pelo menos eu voltei para casa. Não de mãos vazias. Trouxe esse belíssimo troféu aqui. De recordação. Mais um para mim. Instante. Fiquei muito feliz com o meu desempenho. Nesse torneio. Não só na mesa final. Mas durante os três dias. Acho que eu joguei muito bem. Concentrado. Focado. Tomando boas decisões. Aplicando os conceitos que eu venho estudando. Então o resultado foi um fruto. Dessa minha dedicação. E aí para compartilhar com vocês. Esse meu resultado. Eu falei no início do vídeo. Que eu vou sortear. Os brindes que eu ganhei. Então vamos às instruções. Para você poder ganhar. Esse copo térmico. E esse boné do GG Poker. Tem que me seguir lá no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo o arroba. E tem que ir. Nesse vídeo aqui. Que eu vou deixar aqui no cantinho. Eu postei junto com esse aqui do YouTube. E tem que curtir o vídeo. E deixar lá nos comentários. Algum comentário relacionado a alguma mão. Que você assistiu aqui nessa mesma final. Pode ser a mão que você mais gostou. Uma que você jogaria diferente. Um comentário. De que você jogaria diferente a alguma street. Eu preciso que vocês comentem. Algo específico de alguma mão nesse vídeo. Primeiro para eu saber que você realmente assistiu o vídeo. E segundo. Para diferenciar o seu comentário. Dos demais seguidores do meu lado Instagram. Que estão comentando aleatoriamente. Beleza? No dia 20 de dezembro. Vou sortear o vencedor. E divulgar lá no meu Instagram. E dar esse presente de Natal para você. Beleza? Obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Assista os outros do canal. Se ainda tem algum que você não viu. Nos vemos nos próximos. E o jogo não para. Beleza? Valeu. Deixa aqui nos comentários se você gostou. Fui. E aí Legenda Adriana Zanotto